Pode começar o vídeo fazendo propaganda da camiseta da Doppel? Mais uma camiseta maravilhosa da nossa coleção, que era o quê? Era inicialmente pras crianças, mas a gente gosta. Aí o Igor fez pra nós também e agora tem lá, disponível na coleção de adultos. O link pra Doppel tá aqui na descrição do vídeo. Olá, meu povo! Seja bem-vinda a mais uma análise científica do Masterchef Brasil 2021. E assim, gente, esse vídeo me causou uns problemas pra gravar. Vocês vão entender já já. Mas vamos lá. Dessa vez, então, a gente não vai esquecer de falar de Masterchef. E vamos começar dizendo que a prova principal foi um menu de sobremesas. O terror das pessoas que participam do Masterchef, porque aparentemente as pessoas entram lá sem saber fazer um caramelo. Sem saber fazer um bolo. E aí, na hora que aparece a prova de sobremesa, fica todo mundo meio desesperado. Aconteceu umas coisas, umas combinações meio esquisitas lá, que não deram muito certo. Mas quem ganhou a prova no fim foi a equipe da Isabela, do Heitor e do Luiz. Que são três pessoas que eu gosto bastante no programa. E, assim, nada muito a comentar sobre essa parte da prova. Porque praticamente tudo que eles fizeram lá, eu já falei em algum vídeo aqui. Então, assim, não vamos ser repetitivos, não é mesmo? Aí, eu queria comentar sobre a segunda prova que a equipe vencedora não, né? Subiu logo o mezanino. A equipe que realmente perdeu tudo foi direto pra eliminação. E a equipe mediana teve uma segunda chance de se livrar da eliminação. Fazendo uma prova de tentar identificar notas e aromas diferentes tipos de vinhos. Que era o quê? Era o merchan do programa. Então, eu tava lá, os tipos diferentes da vinícola... Da vinícola. Que patrocinou essa parte da prova. E aí, o interessante é que estavam nessa prova Thiago, Helena e Daphne. Daphne sendo uma pessoa que nunca bebeu bebidas alcoólicas na sua vida. Porque é o que é uma criança, não é mesmo? Eu queria comentar sobre isso porque, como ela não tinha experiência com bebidas alcoólicas, acho que ela até chegou a provar algumas. Mas a maioria, ela acabou só sentindo o cheiro, né? Ela ficou ali tentando confiar só no olfato. Porém, os sabores, eles são compostos pelo gosto, pelo olfato e também pela visão. Teremos um vídeo em breve sobre isso. Não posso dizer quando nem onde, mas teremos e é muito legal. Então, ela acabou não conseguindo acertar. Porque o qual era a prova? Eles tinham as taças de vinhos de diferentes tipos de vinhos. E tinham, do outro lado, alguns conjuntos de ingredientes que denotavam as notas e os aromas que você podia encontrar ali em cada tipo de vinho. Ela só conseguiu acertar um, porque ela realmente não teve essa sagacidade de putz, eu preciso sentir o gosto também para compor os sabores. Mas enfim, era só isso que eu queria comentar. E aí, a prova de eliminação foi uma prova de reprodução de um prato. E o chefe que foi lá para apresentar o prato para ser reproduzido é o chefe Felipe Schettler. Inclusive, chefe de um restaurante que há muito tempo eu quero ir aqui em São Paulo. Já estava planejando ir nesse restaurante antes dele aparecer no programa. E agora sim, vou ter que ir na gente, porque fiquei com mais lombriga ainda. E aí, o prato dele era uma versão de quinha-pira, de pirar o cu. E aí, esse prato, a quinha-pira, quinha significa pimenta, e pira ou pirar significa peixe e entupi. E esse prato é um prato que representa a união dos povos, das aldeias, que vivem na região do Rio Negro. Então, é um prato ali tradicionalíssimo desses povos, e geralmente é servido com beiju de mandioca. Então, assim, é um peixe cozido num caldo que tem tucupi e pimenta. Pimentas que crescem na região amazônica mesmo. Pimenta verde, pimenta de cheiro, pimenta malagueta, pimentas que crescem ali naturalmente. E aí, no caso dele, obviamente, ele fez uma versão mais requintada, que tinha o filé de pirar o cu, e aí o caldo ali regando, tinha cogumelo e anomame. Nunca comi, gostaria? E tinha uma farinha lá diferente para dar uma crocância, para lembrar do beiju, e tinha um matinho lá para fazer essa lata. Gente, eu chamo uma folha de comer de mato mesmo, tá? Porque é mato, gente. É mato que come. Não é nada pejorativo, eu chamo assim mesmo. E aí, queria comentar algumas coisas sobre esse prato. Então, normalmente, a pimenta que é utilizada, são pimentas que crescem na Amazônia. No caso dele, em específico, ele usa uma pimenta chamada de pimenta baniwa. Que é o quê? Eu tive que fazer o quê, gente? Eu tive que comprar. Esse episódio me deu prejuízos, tá? Muitos prejuízos, inclusive. Psicológicos e financeiros. Essa é uma pimenta baniwa, que eu adquiri graças ao programa. Encontrei num lugar que tem para vender aqui perto de casa. E, na verdade, baniwa não é o nome da pimenta em si. Baniwa é o nome dos povos que habitam a região do rio Issana e os afluentes dele. Bem no norte do Amazonas. E pega também algumas regiões dos países que fazem fronteira ali. E a pimenta, na verdade, esse mix de pimenta se chama jiquitaya. Vou falar novamente, porque eu falei com uma pessoa que eu não sei falar. Jiquitaya, tá aqui, dá pra ver aqui no potinho, eu acho? Não. Então dá pra ver ali, ó. Pimenta jiquitaya, alta picância e tal. Então são pimentas do gênero cápsico, com flor de sal desidratada e moída. Então aqui tem cerca de 10% de sal, eles inclusive falam isso lá. E lá eles falavam que era um mix de 36 pimentas. Aqui não diz exatamente quantas pimentas tem nesse mix. Mas é um, assim, é um tanto de pimenta. Aí junto com a pimenta eu comprei também um livrinho que conta a história dos povos Baniwa. E como as pimentas lá são cultivadas principalmente pelas mulheres. E me conta também o número de variedades de pimentas encontradas nas comunidades do Issana. E eu fiquei um pouco chocada de saber que são 43 variedades. Sim, 43 variedades. Algumas eu nunca tinha ouvido falar. Outras a gente conhece, como por exemplo a pimenta malagueta, pimenta de bode, dedo de moça. Então tem várias que a gente acaba conhecendo que são comuns em outras regiões do país. Mas assim, gente, olha, tem pimenta que não acaba mais nessa região, então. E a pimenta faz muito parte da cultura desses povos Baniwa. Inclusive existem alguns rituais de passagem que envolvem as pimentas lá na região. Então é realmente parte muito importante da cultura desses povos. Tô curiosíssima pra provar. Atenção! E se você for ousado mesmo... Porém... Não vou provar pimenta na frente das câmeras, porque o quê, gente? Eu não sou otária, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo ele mexe nessa vida. Vai se catar, minha senhora! Não tô afim de virar meme tão cedo. Deu errado! Mas aí, ok, então é assim, ele usou... É uma pimenta indígena também, pra fazer o prato, já afinal de contas ele tá fazendo uma versão. Mas aí eu quero voltar na receita, que é o quê? É o peixe cozido no tucupi com pimenta. E aí, gente, aconteceu um problema. Porque eu fiquei um pouco obcecada pelo tucupi. Eu estava obcecada. Eu passava 80% do meu tempo falando sobre tucupi. E os outros 20% eu rezava pra alguém falar sobre tucupi. Pra eu poder falar também sobre tucupi. Por quê? Explico. Já falei de tucupi algumas vezes aqui. Sempre vejo o povo cozinhando com tucupi. Porém, eu nunca comi. Eu não sei nem que gosto tem. Quer dizer, eu sei teoricamente que gosto tem. Eu sei que é pra ele ser ácido, eu sei que ele tem um sabor marcante. Mas é tudo o que eu sei sobre tucupi. Até hoje eu nunca provei, assim. Eu me odeio por isso. Eu queria muito já ter provado isso antes. Mas aí o que aconteceu? Eu fui obrigada a sair de casa e comprar a tucupi. Porque eu falei, não, eu preciso provar esse negócio. E aí, em nome do entretenimento de vocês, eu decidi provar aqui ao vivo. Tecnicamente não é ao vivo porque tá gravado. Mas vocês entenderam. Aqui com vocês. Tanto que assim, eu deixei aqui na sacolinha. Lacrado. Infelizmente vai aparecer a marca porque eu queria deixar lacrado. Pra vocês verem que eu não abri o trem. Comprei o tucupi tradicional, amarelo. E comprei também tucupi preto. E aí vamos explicar as diferenças e depois eu provo. Então pra obter o tucupi, a gente vai descascar a mandioca. E aqui a mandioca, no caso, que eu tô me referindo, é a mandioca brava. Que é a mandioca que tem maior concentração de cianeto. Então é a mais perigosa pra que a gente consuma sem algum tipo de processamento. Por isso, todos os derivados de mandioca geralmente são feitos a partir da mandioca brava. Porque pra consumo humano, ela não é muito legal. Porque as pessoas só podem morrer. E é um pouco complicado as pessoas morrem de comida. Então, o polvilho, as farinhas de mandioca, o tucupi, são obtidos a partir da mandioca. Nesse caso, a gente descasca a mandioca, rala, espreme pra extrair o caldo. Aí a parte seca, a polpa, vai virar farinha. Esse caldo vai ser fermentado. Uma parte da goma que sobra vai virar polvilho. E o caldo em si vai virar o tucupi. Então, depois de fermentado, ele vai ser fervido pra eliminar o cianeto. E nessa fervura vão ter alguns temperos que vão tornar o tucupi o tucupi. Nesse caso aqui, nesse tem chicória do Pará, alfavaca, que é uma erva da família do manjericão. Alho e sal. E esse aqui já é um tucupi pronto pra consumo. Então, tipo, dá pra tirar da garrafinha, esquentar e botar na comida. Não precisa de nenhum tipo de preparo além. E aí eu quis trazer sobre o tucupi, porque foi um ponto importante na prova, que quase fez o Eduardo ser eliminado. Que ele falou assim, ah, o Eduardo não reduziu o tucupi. Ele só botou o tucupi lá numa hora no molho. E não deixou apurar os sabores. E aí, com a ajuda do Léo, membro aqui do nosso canal, ele intermediou um contato meu com o chefe, o Rodrigo Marques, que me explicou algumas coisas. E aí ele disse que nem todo tucupi precisa ser reduzido, porque também nem todo tucupi é igual. E a redução, na verdade, ela não é obrigatória, mas ela vai ajudar a apurar sabores, principalmente em caldos que não são tão saborosos assim. Então a redução, nesse caso, vai concentrar os sabores do tucupi. Não existem, assim, muitas razões específicas, até porque nem todos eles precisam ser reduzidos. Assim, eu quis comentar isso, eu quis investigar isso, porque realmente foi o ponto que fez com que ele quase fosse eliminado. Nesse caso aqui, neste produto, ele não precisaria ser reduzido, porque ele tá supostamente pronto pra ser consumido. Bom, mas aí o tucupi preto. Bom, o tucupi preto, que inclusive você olha assim, parece um showinho, né? Ele é simplesmente este caldo aqui, fervido por muitas horas, fazendo muitas o quê, minha gente? Vamos ver se vocês adivinham. O que aconteceu aqui pra ele passar desse amarelo pra esse preto aqui? É claro, minha gente, que é reação de Mayard. Ele é obtido a partir da redução do tucupi amarelo por muitas horas na fervura. Essa marca aqui, em específico no site deles, diz que a fervura é feita em fogões da lenha. Então isso também traria um sabor defumado pro molho. E na embalagem ainda vem escrito que ele substitui o shoyu. Então sim, vamos ver, né? Eu já tô muito ansiosa pra testar em várias receitas. Estou. Mas aí então, vamos ver que gosto tem esse negócio. A Ana faz a mágica da edição enquanto eu abro a embalagem. Ele forma um sedimentozinho, porque ele não é um líquido límpido, né? Ele não tem só líquido aqui. Aí tem que dar uma agitadinha. Nossa, que cheiro gostoso. Tem um cheiro que lembra... lembra mostarda. Vamos ver. Eu peguei só um pouquinho aqui também, pra que eu não gosto, né? Nossa. Nossa, a manhã é muito bom. Nossa, como eu vivi tanto tempo na minha vida sem provércio. Nossa. 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 Não dá de beber a garrafinha, mas eu vou guardar pra fazer minha receita depois. A hora que você sente o cheiro, ele lembra uma mostarda. Mas aí depois ele... Nossa, eu não sei explicar. É muita coisa. É tipo, é uma explosão de sabores muito intensa. Eu gostei muito. Tô muito feliz por ter comprado isso. Nossa. É nossa. Nossa. É muito gostoso. Sabe quando a comida enche a boca de sabor, assim? Delícia. Agora eu vou limpar o meu paladar, vou provar o outro. Vamos de novo. A embalagem é a prova de criança. Nossa. De novo! Meu Deus, o cheiro disso aqui. Um cheiro defumado. Lembra o aroma do molho inglês, mas como se o molho inglês fosse ainda mais defumado. Nossa, é muito cheiroso. Espero que seja tão gostoso quanto o outro. Meu Deus. Caralho, é muito bom. Puta merda. Meu irmão, na moral. Meu Deus, eu sou teu palavrão. Perdão. Mano, nossa. Substituto do shoyu. Uma rova, gente. É muito melhor que shoyu. O gosto lembra como se fosse feito com cogumelo. Tem um gosto muito forte. Sabe cogumelo seco, aquele funghi? Cara, lembra muito aquele gosto no final. Tem um umami, assim, pesado. É salgadinho. É ácido. É defumado. E é doce. É paradoxo que chama isso aí. Eu tô muito feliz de ter feito isso. Tipo, muito mesmo. Já entendi. Talvez minhas caras virem memes pra Ana e pra vocês. Talvez. Mas não estou arrependida nem um pouco. O aroma defumado não sai do paladar. Ai, meu Deus, que delícia. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu perdi totalmente o fio da miada. Porque, assim, eu realmente me perdi nos sabores aqui. Bom, mas aí, assim, eu poderia dar dicas de como usar o tucupi? Poderia. Porém, é a primeira vez que eu vou usar. Então, eu faço o seguinte. Vou fazer as comidas. Aqui fala que é tempero para aves, peixes, mariscos, arroz. Porém, eu vi um prato do Rodrigo Oliveira, que é um nhoque de mandioca com tucupi. Que, inclusive, é o prato que eu vou tentar reproduzir. Depois que eu fizer, eu conto pra vocês. Obrigada, natureza, pela mandioca. Obrigada, povos indígenas, por usarem a mandioca e criarem, né? Darem origem a esses sabores aqui, gente. Eu tô muito feliz. Nossa, muito medo. Eu vou até encerrar esse vídeo porque eu tô só divagando aqui agora. É isso. É isso aí. Era o que eu tinha pro vídeo de hoje. Vocês me perdoam que não tem tanta informação. Tem só eu reagindo aqui às comidas. Mas, é... Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Comenta aqui se você já provou tucupi. Se você já provou esse preto. Se você provou e se você usa com frequência na sua casa. Principalmente o pessoal que assiste a gente que é do Pará, dos outros estados do norte. Me conta como você faz. Porque eu quero aprender a fazer umas receitas diferentes. Porque agora que eu descobri isso aqui, minha vida vai mudar. É isso. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. E o interessante é... Assim... Deixa eu... Volta. Porque ele... Nossa, tem um mami assim. Não, 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 não. Nossa, agora você so... Não, 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 não.